Se você acreditava se é impossível algo parecido acontecer, pode começar a acreditar. A Ubisoft anunciou nessa terça-feira a versão para a Mobile do Rainbow Six Siege, e com isso muitas dúvidas podem ter sido levantadas a respeito. E a convite da Ubisoft Brasil, eu fui convidado para conhecer o game, e agora eu vou te passar todas as informações a respeito dele. Tamanho do jogo, modos e operadores que estarão presentes e muito mais. Já se foi a época que você precisava obrigatoriamente de um PC ou um console de última geração para jogar os games da atualidade. Até por isso que todas as empresas hoje querem ter seus jogos na palma da mão da galera. PUBG, Fortnite, League of Legends, Apex Legends e até mesmo Valorant existem boatos que possam estar chegando em outras plataformas. Todos esses sucessos do PC estão chegando nos celulares porque é um mercado que está crescendo bastante. O próprio cenário de Free Fire está aí para confirmar isso para a gente. E desde a polêmica em 2020, quando a Ubisoft encerrou as atividades do game Area F2, que era uma cópia descarada do Seed, a gente já suspeitava que eles poderiam estar trabalhando uma versão mobile do jogo. De algumas teorias e pistas de lá para cá, aqui está o Rainbow Six Mobile. Uma versão do Seed que a gente já conhece, totalmente adaptado para iOS e Android. O game vai estar disponível em ambas tecnologias e será lançado gratuitamente ainda em 2022. Pelo menos a versão beta dele, porque sim, logo mais teremos como nos registrar para o beta do game. E se quando eu postar esse vídeo já tiver sido liberado o registro para testar antecipadamente, eu vou estar deixando o link aqui abaixo, então checa a descrição desse vídeo, hein? Mas vamos lá, esse R6 Mobile é desenvolvido por uma equipe nova na Ubisoft, onde o núcleo dela fica em Montreal trabalhando em conjunto com a equipe do Seed para entregar as experiências mais fiéis possíveis ao jogo físico. E junto existem outros devs que são especializados na criação de jogos mobile em todos os cantos do mundo. Ucrânia, China, Canadá e alguns outros. Não é à toa que esse jogo exista, galera. A Ubisoft já deixou claro acreditar que o futuro dos games seja o mobile, e por isso eles querem investir nesse mercado logo de cara com o maior ativo competitivo deles, o Rainbow Six. Essa versão vai ser a mais próxima possível do Seed. O jogo foi feito do zero para ser adaptado à tecnologia dos celulares, que é um pouquinho diferente do PC e dos consoles de alta geração, né? Para vocês terem noção, todos os operadores e gadgets foram desenhados do zero. A produção levou anos e ainda está em andamento, até porque adaptar um jogo de sete anos vai ser uma tarefa bem difícil. Inclusive, já até te adianto que todos mais de 20 mapas e 62 operadores não vão estar disponíveis logo de cara. Mas Banco e Fronteira já foram confirmados como mapas jogáveis do mobile, e o modo Proteger Área e Bomba serão os dois primeiros a chegarem no lançamento do jogo. O que confirma, inclusive, que DLCs serão lançadas no futuro. Só esperemos que não se torne um Free Fire da vida, que foi lançado super leve nos celulares, e hoje as skins ocupam mais espaço no dispositivo do que mapas e o conteúdo propriamente dito do jogo. Mas, de qualquer forma, todo o padrão do jogo é o mesmo. Você tem aquele mesmo princípio de dronar os bombsites quando você está no ataque, reforçar paredes na defesa, posicionar arames e coletes do Hulk e tudo mais que a gente já conhece. Infelizmente, a Ubisoft não apresentou nenhuma gameplay de uma partida completa pra gente nesse evento antecipado. A gente viu só alguns trechos de gameplay com alguns gadgets do Hulk, Termite e tals, mas nada que desse pra ver a qualidade do jogo em si. Mas uma coisa é clara, a qualidade gráfica e de jogabilidade mesmo vai ser completamente diferente. Pegando o Apex como base mesmo, dá pra notar a diferença que existe entre a versão do PC e a dos celulares. Então é uma coisa que eu espero que todos já estejam preparados pelo menos. De qualquer forma, os trechos apresentados pareciam confirmar um jogo muito bonito e divertido. Em termos de gameplay, as partidas do R6 Mobile serão menores em tempo de duração, a interface inteira foi otimizada pra esse estilo de gameplay em dispositivos móveis, e os operadores eles estão com um visual novo. Alguns operadores padrões, como Caveira, Bandit, Smoke, Valkyrie, Moot, Ash, Sledge, Twitch, Termite e Ibana já estão confirmados no jogo e com um visual bem legal. Dá até pra fazer uma collab depois e trazer algum desses visuais pra versão física do Cid, hein? Seria maneiro. Porém, como eu disse, todos esses operadores eles foram refeitos do zero. O gadget deles vai funcionar de forma parecida com o que funciona hoje, mas de uma forma adaptada pra versão mobile. E como eu disse aqui, a gente não conferiu nenhuma gameplay propriamente dita e nem pôde testá-lo, mas o registro pra versão beta será liberado logo mais e R6 Mobile será lançado em breve gratuitamente no Android e nos aparelhos iOS também. Agradeço ao Ubisoft pelo convite, de fato foi bem chocante saber que existiria uma versão mobile do Cid e ainda mais tão fiel quanto o jogo físico. Ainda existem algumas dúvidas como se o jogo mobile vai ser atualizado igual a versão física, se ele vai ser otimizado ou vai ser super pesado, porque assim, o Cid já não é um jogo muito leve, então imagina como não deve ser o trabalho pra adaptar isso pros celulares. Até mesmo com os modelos mais antigos que vai ter que rodar o game, isso não vai ser um desafio, mas eu quero ver mais a respeito. Por enquanto eu quero saber a sua opinião a respeito do jogo, se você curtiu o que você viu até agora, e se você quer continuar recebendo atualizações a respeito desse novo lançamento da Ubisoft. Comenta aí abaixo no campo dos comentários que eu tô esperando a sua opinião também. Mas ó, por enquanto é isso galera. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça por favor de compartilhar com seus amigos para me ajudar um feedback positivo, tá certo? E eu me chamo Gabriel Sertiqueira, e esse foi mais um vídeo do canal GSMB pra vocês. Espero muito poder contar com a sua presença no meu próximo vídeo, e até mais galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho